Música Visto assim do alto, mas parece um mar de prédios. Mas se a gente chegar perto, a gente vai notar que há algo diferente no meio de tanto concreto. Música Tem vida no concreto. Tem gente que acha que a cidade grande é selvagem demais pra natureza, mas se você reparar, entre tantos luminosos, placas, prédios, São Paulo é uma das cidades mais floridas do Brasil. Música Pra você que é capaz de reconhecer na hora a marca da calça jeans, do posto de gasolina e do hambúrguer, mas não sabe identificar aquela árvore que mora na frente da sua casa, eu vou te dar uma forcinha, tá? Esse é o logotipo do IP, esse é o da Quaresmeira, esse é o do Mulungu. São vários modelos à sua escolha, mas afinal, qual é a árvore mais paulistana? Música Uma árvore típica da cidade de São Paulo e que você encontra em muitas praças é o pau-ferro, né? Que é a exalpinha férrea. Você vai encontrar bastante árvores dela, mas um dos exemplares mais bonitos é ali no Parque do Trianon, em frente ao máximo. Música Tem um pau-brasil na Vila Madalena que é sensacional. Música Música Eu me lembro de uma árvore, uma figueira, aonde é mesmo que eu vi. É na Haddock Lobo, é sensacional essa figueira, vocês devem ir lá para conferir. Música Tem um IP na Santa Casa de Misericórdia, ele é enorme. Ela é uma árvore maravilhosa. Olha só o tamanho dela. O pessoal daqui diz que essa árvore tem mais de 100 anos. Olhando assim, parece até uma árvore normal. Mas o IP, quando começa a florir, vai perdendo todas as folhas, ficam uns galhos cheinhos de flor. Parece até um buquê gigante. Música Há definitivamente vida na cidade. Música Existem muitas espécies de IP, mas todas tem a flor assim, em forma de corneta e com a ponta toda enrugadinha. O que difere um IP do outro é a cor. Ele pode ser branco, amarelo ou roxo, como esse aqui. E por ser uma árvore tão linda, tão colorida, tão florida, todo mundo que passa por aqui, pela Avenida Rebouças, não resiste. Dá uma viradinha só para olhar para ela. Música Dura tão pouquinho, o mesmo IP que você viu assim, exuberante, uma semana depois, está pelado, sem nada. Completamente diferente, rápido, né? Que nem o ritmo dessa cidade. São Paulo não pode parar, né? Música A alma da cidade. O raicá é alguma coisa que tenta retratar a natureza. É a relação sempre do homem com a natureza, de inventar a vida. O raicaísta eu acho que é um inventor da vida. O tempo todo está inventando. Você é o inventor da vida, por que você está me levando para o cemitério? Os melhores lugares onde você pode ver e tem em São Paulo é no cemitério. Aquelas flores caindo sobre os túmulos é uma imagem bastante contrastante. Esse contraste é a nossa vida também. Eles me ensinaram como é. São 17 sílabas divididas em 5, 7, 5. Tem que rimar? Não há necessidade. Todo mundo. Mas fica bonitinho. Pode rimar, se quiser. Pode, pode. Bom, então agora vamos ver o raicaí de cada um. Flores de ipê roxo. Nos túmulos e na calçada, as mesmas cores. Se espalham no chão flores roxas dos ipês. Na terra, a saudade. Na tarde nublada, as flores de ipê colorem. Túmulos sem dono. Pleno cemitério, o programa Um Pé de Quê, ipê e raicaístas. Cemitério do Araçá, embalando o sono eterno, os ipês roxos. Já quase no fim, o ipê, lindo, assim, olhando pra mim. Aqui você conheceu o lindo e florido ipê, tapebuia, impetiginosa. Conheça outras espécies no site www.umpedequê.com.br 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 Obrigado.